Luciano Fiquei sabendo que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo só pra te esquecer E se eu beijo em outra boca é só pra te atingir Fazer o que? Se é assim que os seus olhos querem ver E quer saber por que a minha felicidade te incomoda Prepara o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que o meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Fiquei sabendo que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo só pra te esquecer Só pra te esquecer Que se eu beijo em outra boca é só pra te atingir Fazer o que? Se é assim que os seus olhos querem ver E quer saber por que a minha felicidade te incomoda Prepara o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que o meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Maldi ex Luciano Luciano Luciano